Pouco tempo depois do lançamento de seus modelos principais, a Samsung costuma lançar uma versão mini com tamanho e especificações reduzidas. No caso do Galaxy S4 Mini, isso não é tão válido assim, já que se trata de um modelo com uma tela de tamanho até razoável, com 4,3 polegadas e configurações interessantes. A tecnologia Super AMOLED do S4 Mini agrada a maioria dos usuários. Ela é basicamente a mesma tela encontrada no Razer E da Motorola, só que com o design de seu irmão maior, o Galaxy S4. A resolução QHD de 540x960 não é nada surpreendente, mas traz cores vivas e vibrantes, fazendo dele um modelo bastante competitivo no quesito tela. No caso das configurações, não temos nada perto do Snapdragon 600 do S4 original, mas também não há muito o que reclamar. Processadores Snapdragon 400 com dois núcleos Crate de 1.7 GHz, 1,5 GB de memória RAM e 8 GB de memória interna, além de ter suporte para cartões microSD de até 64 GB. Outro ponto interessante é a câmera, basicamente a mesma que equipa o Galaxy S3. Com 8 megapixels e capaz de gravar vídeos em Full HD, ela é perfeitamente capaz de atender ao usuário comum na maioria das situações. O mesmo acontece com a câmera frontal de 1,9 megapixels, o suficiente para capturar vídeos em HD em programas de videoconferência, como o Skype. O Android de fábrica é o 4.2 Jelly Bean, mesma versão que equipa o Galaxy S4 hoje. Ainda não há informações se a Samsung vai atualizar o sistema operacional para versões mais atuais, mas aqui vai uma boa notícia, o S-Voice, assistente pessoal da Samsung, agora aceita alguns comandos em português no S4 Mini. Há duas versões do S4 Mini disponíveis no mercado brasileiro, uma dual-chip com conexão de dados 3G e outra com suporte a apenas um cartão SIM e compatível com a rede 4G brasileira. As duas custam aproximadamente R$ 1.200. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeos e análises novas para você. sampai a próxima nelas de Erhala. E aí E aí E aí E aí E aí Dentro E aí E aí E assim